Fala galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Bookster E hoje vamos fazer mais um vídeo daquele esquema de tags Que eu nem sabia direito que eram até pouco tempo Aí eu fiz uma primeira tag que era de vídeos sobre suposições sobre mim E fez bastante sucesso, vocês pediram mais e hoje eu vou falar de 8 curiosidades minhas Que vocês não sabem ou já devem ter contado, mas não lembram Mas antes de eu começar, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Deixar seu like e também deixar seu comentário depois ao final do vídeo Bom, vamos lá, comecei a pensar nas curiosidades Difícil às vezes a gente saber o que é curiosidade sobre nós O que a gente, tudo a gente está acostumado Mas o que para os outros seria algo diferente E eu fiz algumas mais básicas e outras mais diferentes Eu acho que são meio características minhas Que fogem um pouquinho do comum e me identificam também A primeira é, eu sou canhoto E isso, acho que quem é canhoto na infância sabe, né? Aquela coisa de, sempre a carteira na sala de aula tinha que ser diferente A tesoura, eu lembro, no jardim, no pré que tinha aquelas caixas de tesoura E a minha, eu nunca conseguia cortar, porque ficava, não conseguia, não cortava Ficava falha, aí depois descobriu que tinha tesoura de canhoto Então é aquela coisa que você é visto, né? Como, ou diferente, porque normalmente eu acho que eu era o único canhoto da sala Mas eu sempre gostei de ser canhoto Eu acho que é legal e as pessoas, né? Quando percebem que você é canhoto, tem pessoas que comentam e acham legal Mas também não muda nada, mas é muito louco você pensar que já teve época Que isso era visto como uma coisa, né? Do diabo, assim, então Minha bisavó era canhota E ela teve que aprender Proibiam ela de escrever com a mão esquerda Ela teve que aprender a escrever com a mão direita Por causa dessas ideias de que seriam coisas Que não seriam de Deus Então, mais uma loucura que foi, graças a Deus Superada com o tempo Mas ainda tem muita coisa que a gente precisa aí superar E segundo, em relação à comida, né? Duas comidas que eu não suporto Odeio mesmo Que é pimentão e coentro Não consigo Pimentão, o cheiro, nossa, já me embrulha o estômago Não sei, eu acho que não foi realmente feito pra mim Coentro também não Não como se tem Então, aquelas coisas de restaurante Sabe, sempre dão uma perguntada pra ter certeza Porque se vier, ele acaba infectando todo o prato em volta E eu acho que coentro é um tempero que gera bastante discussão Mas fora isso, e aí vem uma terceira curiosidade Que em relação à comida Que é que eu não como carne, frango, porco, nada disso Já faz mais de dois anos Eu ainda como peixe de vez em quando Mas ainda tô na transição de querer parar tudo E isso foi uma decisão muito levada por conta dos animais Eu amo os animais, sou defensor dos animais desde criança Tenho uma ONG de animais Pude até ser uma curiosidade, mas já inclui, né? Que eu amo de paixão Então, quando eu comia, eu já sentia um pouco esse conflito interno, sabe? Como é que eu amo tanto e ao mesmo tempo tô comendo E aí tentava não pensar no tema Mas com o tempo isso ficou realmente me incomodando muito Eu decidi parar Foi uma coisa bem tranquila Não sinto falta, acho até estranho E, né, eu acho que o mercado de comidas vegetarianas tá crescendo Tem comidas que se assemelham a comidas, né, a carne Eu nem amo tanto isso Mas pra quem é muito fã e tá tentando diminuir Pode ser uma alternativa Então vamos fazer isso pelos animais, pelo planeta e pela nossa saúde E assim, eu realmente me sinto melhor depois disso Não sei, eu me sinto mais leve, assim Mas menos intoxicado, eu acho, depois que eu parei de comer Quarta, não, terceira Não, quarta curiosidade Que é nunca chorei lendo um livro E aí, quando eu falei isso no Instagram A galera ficou bem em choque Me chamaram de pessoa fria Falaram que era típico do meu signo, que é Sagitário Eu não sei se isso é típico Mas é verdade que outras pessoas também se identificaram comigo Com essa sensação e falaram Não estou sozinho nessa E não é que eu não chorei porque eu não me identifico Não entro na história, não E aí, o que eu comecei a pensar Eu acho que é talvez que quando a parte tá muito tensa Eu dou uma pausa, uma respirada E pra seguir em frente Porque é diferente de filmes que eu já chorei várias vezes Não sou a pessoa que mais chora, mas já chorei várias vezes E eu acho que o filme não tem essa pausa, entendeu? Você vai lá direto com aquela cena dramática Mas sobre esse tema Não sei se já saiu Se esse vídeo aqui é anterior ou posterior Mas eu vou fazer um livro Um vídeo sobre livros Que nos fazem chorar Com muitas dicas de vocês Eu fiz um apanhado dos livros que mais apareceram aí nas recomendações de vocês E livros que nos fazem chorar Quinta curiosidade Eu tenho tripofobia Tripofobia, pra quem não sabe É realmente uma coisa muito difícil de dizer E tem muita gente que tem E não sabe até pesquisar no Google Tripofobia Então se você não tem, pesquisa aí no Google Se você, as imagens que aparecerem Te incomodarem de uma forma absurda Você não conseguir ver Ter vontade de passar mal Te dar uma aflição assim Você não explica Se o corpo ficar todo arrepiado É porque você tem E é basicamente uma fobia de Coisas meio geométricas Bolinhas juntas Só de pensar já me dá muita aflição Principalmente em corpos vivos Então plantas Animais Assim, me dá muita aflição Desde criança eu não sabia o que era isso Até um dia eu falei Gente, será que só eu tenho isso? Deixa eu pesquisar no Google, né? Aflição, bolinhas, não sei o que Aí apareceu Eu descobri esse mundo da tripofobia Quando eu pesquisei no Google Pela primeira vez E apareceram as imagens mais fortes Eu lembro que eu estava numa aula Na faculdade de Direito Eu achei que eu ia desmaiar Que me deu um mal-estar assim, horroroso E se você tem, não pesquise isso E se você conhece alguém que tem Nunca mostra uma foto pra essa pessoa Porque realmente é uma tortura Eu, meu pai temos Minha avó tem E a minha ex-namorada também tinha De vez em quando eu faço essas mancadas Assim, eu escrevo tripofobia Mostro pro meu pai sem ver Curiosidade número 6 Eu, quando era criança Eu colecionava insetos Sim Eu sempre fui aquela criança Que queria ser biólogo Cientista Então gostava muito de experiências Gostava desse mundo aí De natureza E eu saía pelo condomínio Em que eu morava com meus pais Buscou colecionando insetos Eu tinha vários potinhos Tinha tipo uma estante Não eram livros na época Eram potinhos com insetos Que eu colocava lá Ficava louco assim Achar em coisas diferentes E aí eles também eram usados Como ferramenta Arma de defesa Nas brigas com as minhas irmãs Que era só elas chegarem assim perto Querendo vir me arranhar Que eu já pegava um potinho E elas ficavam bem nojas Por causa do medo E eu não tinha Amava de paixão Eu já tive muitos animais Hoje em dia Estou mais consciente De não comprar animais Mas também os insetos Eu buscava aqui mortos Em volta da minha casa Sétima curiosidade É uma curiosidade Que eu contei no Instagram Para vocês Que eu fiz minha primeira tatuagem Agora na quarentena No final Nessa parte agora Em agosto Agosto quando tudo Já mais voltando Um pouquinho ao normal Na quarentena Então foi seguindo Todas as orientações Só eu no estúdio Higiene, máscara Não sei o que E aí eu fiz aqui O Ler Transforma Que foi minha primeira tatuagem Então não tinha tatuagem Desde então Apesar de isso ser uma vontade Que tinha já em mim Há muito tempo Eu já ensaiei várias vezes De fazer tatuagem Mas realmente não tinha feito Até fazer agora E lógico que não podia Ser diferente Dessa temática de livros E já estou pensando Numa próxima Que também tem uma relação Com essa temática E por fim Oitava curiosidade É que eu queria ser médico Quando jovem Eu acho que essa vontade apareceu Depois de assistir seriados Tipo Grey's Anatomy E E.R Eu comecei a ficar com essa vontade No colegial Inclusive Na época do vestibular Eu prestei medicina em todas Menos na USP Que eu prestei direito Passei uma em medicina Passei na USP em direito Fiquei na dúvida Fui fazer faculdade Isso eu já contei em outro vídeo Para vocês Das posições Fui fazer Mas era só trote em medicina Voltei Tentei no direito E fui no direito Mas assim Eu ainda acho que Eu ia ter gostado muito De medicina Me interessa muito Esse negócio de biologia Sabe Eu sempre fui muito de biológica Então Essa é a oitava Curiosidade Eu acho que é isso Pessoal Espero que vocês tenham gostado Das loucuras de cada um Todos nós temos Essas loucuras Não sei se vocês Se identificam com alguma Mas se se identificarem Podem escrever aqui Nos comentários Que eu quero saber E espero vocês No próximo vídeo Tchau